A escuridão na avenida Perimetral Norte é motivo de reclamação para o motorista e não é de hoje. Uma das principais vias de Goiânia que liga a região oeste a norte da cidade tem vários pontos escuros. Não é só nesse ponto, lá mais pra frente na Perimetral também tem um espaço que é bem escuro. Mais pra frente, depois do posto Gato Preto também é muito escuro, até chegar no Perim, é muito perigoso. Aqui é um dos locais sem iluminação, o trecho da saída pra Nerópolis e a avenida Goiás Norte. É tão escuro que mal dá pra ver as placas de sinalização. Tem que pôr foral alto lá, né? Fica difícil pra dirigir assim, é perigoso pro motorista, não é perigoso? Perigoso, ainda mais se não é aquela ponte ali, né? Melhorar. O comércio da região também sofre com a escuridão. Rodrigo trabalha nesta farmácia na Perimetral há dois anos e diz que sempre foi assim, escuro. Desde que foi assaltada, a farmácia fecha as portas mais cedo. No começo que nós abrimos, aí o pessoal não tinha muito, a gente não tinha muito conhecimento da área. Aí um motoqueiro tava pra rua e o outro lá dentro, ele entrou, assaltou e sete horas. Sete horas. Entrou, assaltou e foi embora. Aí agora nós sempre deixamos um na porta, sempre um fica na porta e o outro fica lá dentro.